Eu podia amar, te amar e deixar-te infeliz Eu podia entender, eu era o medo doce, eu sei Dos meus planos, dos meus planos Tempo de deixar, a caralho enquanto a força estrua e eu Tempo de matar, exce o seu coração e os necessitando Eu amo, te amo, te amo, te amo, te amo Ele é o dono do tempo, dono do espaço, dono do ar que eu respiro Então, meu tempo, não é o tempo de Deus, por isso eu devo esperar O Senhor, Ele é o dono do tempo, dono do tempo Não é o dono do tempo, não é o tempo de Deus, por isso eu devo esperar Ela vai estar no Senhor Espera o Senhor, com vocês, ouvi Isabela Não é o dono do tempo, não é o dono do tempo Não é o dono do tempo, não é o dono do tempo Que sustento pra viver Ele é o dono do tempo, dono do espaço, dono do ar que eu respiro Então, meu tempo, não é o dono do tempo Eu, 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 eu Ele é o dono do tempo, dono do espaço, dono do ar que eu respiro E não o meu tempo, não o tempo viveu, por isso eu devo esperar Ele é o dono do tempo, dono do espaço, dono do espaço E não o meu tempo, não o tempo viveu, por isso eu devo esperar Ele é o dono do tempo, dono do espaço, dono do espaço Ele é o dono do tempo, dono do tempo, dono do tempo Quando fico frustrado, tenha paciência O meu tempo não é o tempo de Deus, por isso eu devo esperar para ele, basta Se não conseguir este emprego, espere-me Senhor, não o seu momento ainda Ele poderá preparar o momento adequado para o seu tempo Não perde a esperança O Senhor tem uma missão para o seu tempo baixo O Senhor tem uma missão para o seu tempo O Senhor tem uma missão para o seu tempo O Senhor tem uma missão para o seu tempo O Senhor tem uma missão para o seu tempo O Senhor tem uma missão para o seu tempo O Senhor tem uma missão para o seu tempo